Olá, espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu lhe trago o Iceberg, Harry Danger morreu. Agora nós estouramos bolas e combatemos crimes. Harry Danger! O Iceberg é uma lenda que surgiu no Hagedit, que vai desde a superfície até a camada mais profunda, saindo do nível 1 da superfície, que são curiosidades que todos nós sabemos, até o nível 2, que são curiosidades estranhas, até chegar no nível 3 do Iceberg, que são curiosidades sombrias sobre a série, vai ter um medidor que vai indicar a profundidade. Como tudo aconteceu No dia 2 de novembro, começaram a surgir boatos que Jace Norman morreu com apenas 20 anos na cidade do Novo México. Depois da casa dele ser assaltada, acabou reagindo e morrendo no dia seguinte, depois de ficar internado por mais de dois dias ao lado de seu irmão Chandra e sua irmã Gloria e começaram a atuar muito cedo, produzindo e dirigindo, sendo atores natos. Não foi apenas um acidente. Após Jace Norman entrar em sua casa, dois assaltantes chegaram até ele e começaram a disparar de propósito, causando a morte do ator e suspeitavam de alguns vilões premeditados quando tudo aconteceu, já que sabemos que o objetivo... Para você que chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra IGUANA. Para as pessoas que não chegaram até aqui no vídeo, olhar para os comentários e pensar por que é IGUANA, aproveite, se inscreva no canal e dê uma olhada para ver se o sininho está ativo, para vocês serem o primeiro a saber as novidades sobre Henry Danger. O objetivo não era roubar, mas sim acabar com a vida do ator, já que ele era tão jovem, apesar dos objetivos não eram roubar, mas sim acabar com tudo. Após começar a surgir boatos da morte do ator Jace Norman, diversas pessoas começaram a mandar cartas para Nickelodeon norte-americana, falando que exigiam ao menos uma homenagem do Kid Danger e subiram a hashtag sobre o Kid Danger, falando que sempre lembrarão do Kid Danger, mas ainda por ser um dos melhores papéis dele em Harry Danger. A morte do Kid Danger A morte de Kid Danger na série, como todos nós sabemos, Kid Danger morreu na série de Harry Danger no dia 23 de março de 2020 na Nickelodeon norte-americana, mas como todos nós sabemos, o último episódio só foi exibido no dia 2 de setembro na América Latina e no Brasil. Começaram a surgir ainda mais boatos, sem saber se Kid Danger iria morrer na série de Harry Danger. As redes sociais de Jace Norman Quando uma pessoa é agenciada por uma empresa, geralmente as redes sociais são administradas por assessores, por exemplo, as redes sociais de Michael Jackson, que morreu em 2009, mas ainda é postado fotos deles nas redes sociais, que não é ele que posta, um exemplo é as redes sociais de Jace Norman, que ainda continua com diversas fotos que são postadas diariamente. Como Kid Danger apareceu na Dungeon Force Sim, o episódio 8 da Dungeon Force foi estreado no dia 7 de novembro de 2020, que mostra a aparição do Kid Danger na Dungeon Force, mas como isso é possível, já que o ator morreu no dia 2 de novembro de 2020, não é de agora que sabemos que os episódios são gravados com antecedência. Um exemplo, o episódio de Natal da Dungeon Force, que foi gravado no dia 19 de novembro e foi transmitido no dia 25 de dezembro. Vocês devem estar pensando que Jace Norman se chama Dungeon Man porque ele forzou a sua morte e foi para a cidade de Swellville, porque não conseguiu se formar na escola e foi para outra cidade intitulada Destopia, mas a realidade é que ele estava cansado de trabalhar com o Capitão Man e acabou substituindo ele na cidade de Swellville e acabou enganando a todos com a sua morte sem se ligar para os amigos da escola. A estranha coincidência Sim, apesar de Kid Danger ter morrido na série, Henry Danger tem diversos fãs e começaram a surgir boatos que Jace Norman tinha morrido na vida real. Começaram a surgir teorias que nada foi por acaso e que o ator Jace Norman morreu por conta de um fã maluco que não conseguiu aguentar que Kid Danger morreu na série e tentou fazer a mesma coisa na vida real. O ator não está morto Sim, quando começaram a surgir rumores que o ator tinha morrido, começaram a surgir pessoas falando que a notícia não passava de boatos e que estavam confundindo a morte do Kid Danger com o ator Jace Norman na vida real, tendo hipótese que tudo não passava de boatos e que todos estavam loucos falando que Jace Norman tinha morrido na vida real. Agora, vamos começar a nos aprofundar no iceberg, indo para a camada mais profunda, indo para o nível 2 do iceberg e pode começar a ficar estranhas a partir de agora. Vídeos das redes sociais Depois de boatos, diversas pessoas começaram a reparar nas redes sociais do ator, tinha diversas fotos dele, principalmente com amigos e animais, começaram a falar que tudo aquilo não passava de homenagem para o ator e para os amigos, principalmente as fotos dele com o Triple D da série Game Shakers e até mesmo o vídeo dele com os animais e até mesmo com o cachorro. Nunca mais Dunger Man vai voltar. Apesar do episódio 8 da Dunger Force, o episódio mais visto da Dunger Force da Nickelodeon norte-americana, diversos fãs ter pedido outro episódio do Kid Danger na Dunger Force nunca serem respondidos, começaram a reparar que a morte do ator poderia ser real, uma vez que aniquilou diante diversas grandes audiências, mas mesmo assim não poderia ter a nova aparição do Dunger Man. Henry Danger em Dystopia acabou. Sim, já que Jace Norman tiver morrido, os sons começaram a fazer especulações que nunca haveria Henry Danger em Dystopia, já que o protagonista morreu, então começaram a surgir ainda mais teorias que poderia ser a Piper, poderia assumir o cargo do Kid Danger em Dystopia, já que nos deparamos com ela falando que salvou o mundo na revolução dos robôs no episódio Piper do Futuro. Agora, vamos para o nível mais profundo do iceberg. Indo para o nível 3 do iceberg, as coisas podem começar a ficar sombrias e assustadoras a partir de agora. Ele morreu por um avião. Sim, apesar dos fãs não conseguirem decidir se Henry morreu em sua casa por conta de um assaltante, começaram a surgir teorias que ele morreu por conta de uma queda de avião, já que na última foto postada nas redes sociais foi ele entrando dentro de um avião. Começaram a surgir teorias que ele não tinha morrido em sua casa, mas sim uma queda de avião. As fotos de Henry no hospital. Sim, quando surgiram boatos que Jace Norman tinha morrido, começaram a surgir fotos dele no hospital em uma cama. Diversas pessoas começaram a falar que ele tinha sido atacado em sua casa, levando-o para o hospital no Novo México, mas depois de diversas complicações, acabou não resistindo e morrendo no dia 2 de novembro de 2020. Começaram a surgir ainda mais boatos que o ladrão estava na casa dele. A realidade de todo. Quando Kid Danger morreu na série de Henry Danger, para dar espaço para o Danger Man, diversas pessoas de outros países que o episódio não tinha sido estreado, começaram a surgir boatos falsos sobre a morte de Jace Norman, sem saber que quem morreu foi o Kid Danger. Série, mas não o ator de Jace Norman, e começaram a surgir boatos falsos que ele tinha morrido, mas tudo isso não passa de apenas boatos. Declaração dos produtores. O produtor da Danger Force, Mixcarol, se pronunciou, falando que tudo isso não passa de boatos. Jace Norman continua com a sua vida normal em sua fazenda, junto com seu cachorro Henry e com seus animais. Ele continua trabalhando por trás das câmeras da Danger Force, junto com Jasper e Charlotte, sendo um dos roteiristas principais da Danger Force. A foto no hospital. Como todos nós sabemos, o ator Jace Norman já fez diversos filmes. Um deles foi o filme chamado Pronto Falei. Nesse filme dele, acaba se machucando indo para o hospital. Diversas pessoas começaram a associar a foto do filme com a vida real, achando que Jace Norman tinha se machucado pelo assaltante, que nunca existiu, muito menos a queda do avião. O Real Motivo Como todos nós sabemos, a série mais amada tem um fim, principalmente a série da Nickelodeon norte-americana. Como todos nós sabemos, a série de Harry Danger em Dystopia não aconteceu, porque não tinha que acontecer, já que Harry atualmente não é mais uma criança para interpretar a série de Harry Danger em Dystopia, mas o produtor deu uma esperança, falando que poderia ter as duas em Danger em Dystopia e Danger Force. Mas isso não é tudo, o Iceberg conta curiosidades desde a morte do Kid Danger até o engano dos fãs acharem que ele tinha morrido. Mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.